Oi meninas, tudo bem? Eu sou Jane e sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Jane Crochete. Gente, olha que lindo esse tapete para você usar as suas sobras e fazer aí essa linda peça. Bem diferente, delicado. Olha que lindo que ficou. E olha aqui a outra parte, né? Eu ia colocar esses coraçõezinhos em toda a peça. Depois eu achei que não era necessário e eu coloquei só nas pontas. Já tem um jogo de banheiro pronto, viu gente? Hoje iremos confeccionar esse tapete, mas já tem um jogo de banheiro pronto. Vou mostrar as outras pecinhas aqui para vocês. Mas deixa eu falar a medida desse tapete, tá? Ele tá medindo 71 cm de comprimento por 46 de largura. Sem os corações, só a parte da base. Tá medindo 64 cm, tá? Por 46 de largura, porque a largura aqui não vai interferir muito, não interfere em nada, tá? Daqui, ó, dessa carreira pra frente, pra aqui, pra outra parte, pra aqui, ó, tá medindo 64 cm, tá? Com os coraçõezinhos, ele tá medindo aí, é, 71 cm. Gente, eu achei tão delicado, eu achei tão... E assim, é pra você fazer com as suas sobras, tá? É sobras de barbante que você tem em casa, você não sabe o que fazer, você quer fazer algo diferente. Então, dá pra você fazer. Eu fiz com muita pouquinha sobra, eu tive pouquíssimas sobras e eu consegui fazer esse jogo. Separei umas cores aqui, ó, que não é sobras. Depois eu vou mostrar pra vocês, que é o que eu vou fazer agora com vocês, mas vai muito pouco, tá? Isso aqui. Deixa eu mostrar as outras peças aqui, ó, que tá pronta? Pra vocês verem, vocês já se animarem aí pra fazer aí o jogo. Aqui é a tampa do vaso, ó, tampa do vaso. Olha, gente, dá uma graça, não tá? Fala aí pra mim. E a telinha eu fiz assim, ó. Fiz nesse modelo aqui, tá? Ó. Então, aqui é a tampinha do vaso. Eu achei que ficou muito, 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 muito lindo, gente, esse jogo. Muito lindo mesmo. E aqui, ó, é o pé do vaso. Olha. Que delicado, né? Essas cores aqui, elas já são muito delicadas. Então, não tem nem como, né, não ficar. Tá? Esses coraçõezinhos aqui eu costurei, viu? Porque eu achei, eu procurei uma maneira mais fácil pra fazer, eu queria colar, mas não dava. Tem que costurar pra ficar, né, firme e não ter problema com a sua cliente, tá? Aqui no canto eu coloquei, eu coloco, porque eu achei que ficou legal se colocar no canto. E olha isso. E aí, dá pra você fazer maior, menor. Menor eu acredito que não dê. Quando eu for passar a videoaula do pé do vaso, tampa do vaso, aí eu passo os tamanhos pra vocês, tá? Mas, por enquanto, hoje iremos confeccionar aí o tapete da pia, tá bom, gente? Então, bora pro vídeo? Bom, gente, olha, eu separei esse lilás, tá? Lilászinho claro. O cru, que não pode faltar. Tem uma sobra de cru, eu peguei. É, separei esse aqui também, porque essas duas cores aqui, ó, eu vou utilizar elas pra fazer o bico e os coraçõezinhos. Eu quero que fique mais escuro aqui, tá? O bico, os coraçõezinhos. Então, essas cores aqui, eu posso até utilizar pra fazer carreiras em volta da peça, mas eu separei mais pra fazer os coraçõezinhos. Então, esse lilás aqui é bem mais escuro que esse, ó, tá vendo? É uma sobra, eu vou deixar ele aqui, porque eu vou utilizar. Esse aqui, eu acho que é um uva, gente. Eu não sei, não tem nem a marca aqui, tá? E separei também esse rosa, porque eu vou intercalar as duas cores. Eu vou usar esse lilás juntamente com esse rosa pra fazer as bases. Esses dois eu vou usar pro bico e o cru pra fazer aquelas carreirinhas aleatórias que a gente faz, tá? Então, eu vou começar fazendo com o meu lilás, claro, tá bom? Então, eu vou começar com ele. Vai ficar lindo, gente, vocês vão ver. Fica perfeito. Então, eu vou utilizar aqui, eu tô com agulha 3,5 e vocês precisam de tesoura para os arremates, tá? Então, bora lá, ó. Vou dar uma laçadinha aqui. Deixa eu dar uma baixadinha na câmera, ó. Fiz aqui uma laçada. Vou fazer aqui 38 correntinhas. Então, você precisa aí de 38 correntinhas. Eu vou fazer as minhas e já volto com vocês. 38 correntinhas feitas, tá? Vou segurar aqui na minha última correntinha. Vou contar uma, duas, três e quatro. Laço o fio, vem onde eu estou segurando. E vou trabalhar aqui um ponto alto, tá? Vou vir aqui, vou fazer mais um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo uma correntinha de base e faço aqui mais um ponto alto. Vou fazer bloquinhos aqui de três pontos altos, tá? Então, até o final da carreira, a gente vai fazer assim. Três pontos altos, uma correntinha, pula uma correntinha da base e faz novamente os três pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus e... Depois dessa carreira concluída, eu volto com vocês, tá? Vai ficando assim. Bom, gente, voltei, ó. Fiz todo aqui. Deixa eu fazer aqui o último ponto. Aqui, ó. Um ponto alto. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bloquinhos, tá? Dez bloquinhos de três pontos altos. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalho e venho aqui e faço novamente essa carreira. Aqui eu vou fazer uma, duas. Vou fazer aqui os três pontos altos. Vou fazer aqui novamente três pontos altos. Vou vir aqui e vou fazer aqui novamente três pontos altos. Assim. Vou fazer quatro bloquinhos de três pontos altos. Gente, minha máquina tá ligada. Tô lavando roupa e gravando aqui pra vocês. Então, qualquer barulho aí desconsiderem, viu? Porque lá na sala é muito barulho por causa dos carros, então não dá vir pra cozinha. Ó, quatro bloquinhos de três pontos altos. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos aqui, ó. Agora, eu faço uma correntinha e vou fazer mais quatro bloquinhos de três pontos altos aqui desse lado, tá? Então, eu vou fazer aqui desse lado. Vou seguir fazendo dessa forma até o final da carreira. Então, meninas, fiquei assim, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz um ponto alto em cima aqui das duas correntinhas. Faço duas correntinhas, viro o trabalho e vou trabalhar aqui, ó, três, os três pontos altos, os bloquinhos. Quando chegar lá, aonde a gente fez os quatro pontos altos, eu volto com vocês. Mas eu vou seguir fazendo aqui bloquinhos, ó, de três pontos altos, tá? Até chegar lá. Cheguei aqui, ó, ao lado dos meus quatro pontos altos. Trabalho só dois pontos altos, tá bom? Em cima de cada ponto, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu tenho quatro pontos aqui. Vou fazer quatro pontos altos. Ó, um para cada um. E do lado, eu vou fazer dois. Assim, tá? Faço uma correntinha e venho aqui, ó. E vou fazer novamente os meus bloquinhos de três pontos altos. Quando eu chegar aqui no coraçãozinho, na verdade, eu venho, né, vou preencher essa carreira. Aqui, eu vou trabalhar um bloquinho. Mas aí, eu vou preencher, gente, e volto pra mostrar pra vocês a carreira concluída, tá bom? Ó. Voltei pra mostrar pra vocês aí o final da carreira, ó. Aqui, ó, depois que eu fiz o ponto alto aqui em cima da correntinha, eu faço uma, duas, três correntinhas. Viro o trabalho, que vai ser assim agora. Agora, faço bloquinhos, né, aqui, até chegar lá no coração, tá? Quando chega lá no início do nosso coração, a gente faz dois pontos altos de um lado. Trabalha ponto alto sobre ponto alto. Que é a base do nosso coração. E do outro lado, a gente faz novamente, é, dois pontos altos. E segue trabalhando, tá? Ó, cheguei aqui do lado do coração. Vou fazer dois pontos altos. Sempre vai ser assim, gente, com dois pontos altos, tá? Laço o fio e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto de base. Ó. Então, aqui não tem alteração, não tem correntinha de separação, não tem nada. É assim, dessa forma que a gente vai formando aí o nosso coraçãozinho, tá bom? Ó. E eu vou fazendo isso por toda a carreira. Chegando aqui, eu faço os dois pontos altos pra dar continuidade aqui, ó. Pronto. Faço uma correntinha e sigo trabalhando os bloquinhos, tá? Então, vai ser assim. Por uma, duas, três, eu vou precisar de seis carreiras dessa forma. Sempre fazendo dois aqui e dois aqui, tá? Pontos altos. E trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Vou precisar de seis. Tenho três. Você vai fazer mais três, tá? E aí, a gente volta pra começar a formar aí a parte de cima do coração, tá bom? Bom, meninas, voltei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. As seis carreiras, tá? Tenho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Sete com essa aqui de baixo. Mas essa aí, a gente não conta, não. Eu tô contando só com a carreira que a gente iniciou o coração. Fiz aqui três correntinhas, o bloquinho. Aqui, ó. Fiz uma correntinha e aí, em cima desse ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Mais uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar ponto alto por toda essa carreira aqui, ó, de coração. Do coração, tá? Vamos trabalhar aqui ponto alto. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Mas, desse lado aqui, também você vai fazer igual você fez aqui desse lado. É um espelho, tá? Bom, gente, voltei aqui, porque fiz toda a carreira. Cheguei aqui, ó. Fiz a mesma coisa que a gente fez no início. Fiz uma correntinha, um ponto alto em cima desse ponto. Uma correntinha, trabalhei o bloquinho aqui de três pontos altos. Uma correntinha e um ponto alto em cima desse ponto aqui. Voltei com duas correntinhas e fiz aqui o primeiro bloquinho. Uma correntinha, fiz aqui os três pontos altos. Eu gosto sempre de fazer o ponto alto em cima do ponto e não os três aqui junto, tá? Não sei por quê, gente. É na minha cabeça. Eu acho que fica uma estrutura melhor, a peça fica com estrutura melhor, tá? Agora, eu vou fazer aqui um total de onze pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze. Faço uma, duas correntinhas. Laço meu fio, pulo um, dois de base e venho aqui no terceiro aqui, ó. E vou fazer novamente onze pontos altos aqui, tá? Então, eu vou fazer assim e já volto. Onze pontos altos feitos. Faço uma correntinha, venho em cima desse ponto, faço um ponto alto. Aqui dentro desse espaço eu faço dois, faço uma correntinha e venho aqui pra esse espaço e vou trabalhar aqui três, tá? Aqui eu tenho três, três correntinhas. Em cima da segunda correntinha eu faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Viro o trabalho. Vou fazer aqui o bloquinho de três pontos altos, tá? Um, dois, e três. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, nesse espacinho eu vou trabalhar três pontos altos aqui. Um, dois, e três. Uma correntinha, pulo dois. Vou trabalhar aqui uma sequência de sete pontos altos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro. Vou trabalhar aqui sete, gente. Cinco, seis, e sete. Sete pontos altos pronto, faço uma correntinha. Ai, escapuliu aqui. Aqui dentro eu faço três pontos altos. Eu não faço duas correntinhas, não. Se você preferir, se o ponto for muito justo, você pode fazer, tá? Uma correntinha, pulei dois. Vou repetir aqui os sete pontos altos. Assim, ó, quatro, cinco, seis, e sete. Sobraram dois. Uma correntinha e eu venho aqui e vou repetir o que eu fiz aqui no início, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. Gente, tudo que tem de um lado tem do outro. Se não tiver, tá errado. Uma correntinha, venho aqui em cima da correntinha e faço um ponto alto. Então, o nosso coraçãozinho já está assim, tá? Vou fazer aqui duas correntinhas. Viro o trabalho. Faço aqui, novamente, o meu bloquinho, né? Três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui, trabalho três pontos altos. Uma correntinha, trabalho aqui três pontos altos. Uma correntinha, pulo dois, venho aqui e faço um, dois, e três. Uma correntinha, venho aqui nesse espaço, faço três pontos altos. Aqui dentro. Uma correntinha no próximo espaço, mais três pontos altos. Uma correntinha, pulo dois. Deixa eu baixar assim pra vocês verem melhor, gente. Um, dois, três. Vem aqui, faço uma correntinha, venho nesse espacinho, faço aqui três pontos altos. Uma correntinha, venho nesse espaço e faço três pontos altos. Uma correntinha, venho nesse espaço e faço três pontos altos. Ó, venho aqui no pezinho da correntinha, observe que ela fica aqui dentro, ó. Na segunda, tá? Eu vou cortar esse fio, gente. Porque eu vou trabalhar com a outra cor. Eu vou trabalhar com o cru agora. Vou fazer aqui uma carreira toda de ponto alto, a cor cru, tá? Desculpa, gente. É uma carreira toda de três pontos altos, de bloquinhos assim, com três pontos altos, na cor cru, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai emendar o fio, né? Você vai dar uma laçadinha no seu fio. Ó, assim. E você vai vir aqui, ó, em cima desse ponto, dessas correntinhas aqui na última aqui de cima. Você vai fazer aqui um ponto baixo. Vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Essa pontinha você põe pra trás. Qualquer coisa é porque essa minha tá pequena, senão já dava pra ir fazendo um arremate. Essa carreira vai ser toda de ponto, de três pontos altos, tá? Separado por uma correntinha. Então, deu certo, vou tirar. Eu vou fazer toda essa carreira e volto com vocês com ela pronta, tá? Olha, gente, como ficou. Aqui a gente finaliza igual o início, é... Aonde a gente começou, tá? Então, ficou assim. Agora, eu vou usar a cor rosa, tá? Esse rosa aqui. E o que que acontece? Eu vou fazer a mesma coisa. Vamos supor que essa carreira na cor cru, ela é essa carreira aqui. A primeira carreira, tá? Essa agora, a carreira rosa que eu vou começar, que eu vou fazer o coração na cor rosa, é essa aqui. A segunda carreira. Então, você, tudo que você fez nas carreiras anteriores, que é uma, deixa eu contar pra vocês, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tudo que você fez nessas dez carreiras, você vai fazer agora com a cor rosa, ou a cor que você estiver trabalhando aí. Eu venho aqui na segunda correntinha, eu vou prender aqui esse fio, vou pôr essa ponta desse fio rosa pra trás, vou fazer aqui duas correntinhas, e vou dar início aqui, ó. A minha, os meus bloquinhos. E venho pra cá, eu vou trabalhar. Eu faço uma sequência aqui. Essa, essa carreira rosa, gente, a gente vai fazer ela todinha, também, de três pontos altos, tá? Separado por uma correntinha. Então, eu vou seguir fazendo isso, porque eu tô vendo aqui, no meu tapete, que eu tenho a carreira na cor cru, e eu tenho a carreira na cor rosa, rosa claro, ó. Todas de três pontos altos, separado por uma correntinha. A próxima carreira, depois dessa, é que a gente vai iniciar fazendo o coração, tá? Então, essa carreira aqui, você faz ela aí toda com três pontos altos. Eu vou fazer aqui essa carreira e já volto pra falar com vocês. Voltei aqui, ó. Fiz toda a carreira com três pontos altos. Agora, sim, você vai iniciar tudo novamente. Faz três correntinhas, vai fazer quatro bloquinhos de três pontos altos. O quinto é o que você vai fazer com quatro pontos altos. E vai repetir aí o seu coração, tá? Então, tudo que você fez na carreira, no coração de baixo, você vai fazer agora. Ó, já tenho três. Vou fazer só mais um pouquinho, que eu vou mostrar pra vocês. E aqui o quarto, ó. Quarto bloquinho. Feito isso, porque eu tô indagando muito, gente, porque tem gente, pessoas que tá iniciando. Então, sempre me impede mais uma atenção, que eu faço muito rápido, que eu não explico muito bem. Então, por isso que eu tô indagando aqui. Mas as pessoas que sabem, né, já faz rapidinho. Então, ó, tem uma, duas, três, quatro, quatro bloquinho. E esse aqui é o início aqui, que é esse, tá? Então, você vai observando aqui na carreira de baixo e vai fazendo tudo igualzinho, tá bom? Por dez carreiras. Eu vou fazer o meu. Depois que ele estiver pronto, eu vou fazer essa mesma carreira que tem aqui. Você vai fazendo a cor que você estiver fazendo. Depois que você vai trocar de cor, você vai fazer uma carreira toda de bloquinhos. E vai iniciar o próximo coração, que a gente precisa de três corações assim, tá? Então, eu tenho só um. Como já tem um pronto e tudo aqui mostrando pra vocês como fazer. Então, você já sabe como vai fazer aí os dois próximos corações. Então, faça aí. Depois a gente vai trabalhar em volta da nossa peça. O segredo é só esse, gente. Porque em volta também é muito rapidinho, muito fácil. E eu acredito que se vocês... Eu não sei se eu vou mostrar pra vocês agora nesse vídeo. Pode ser que eu já mostre logo como fazer o coraçãozinho e aplicar ele, tá? Então, eu vou fazer rapidinho aqui os meus corações e já volto. Oi, gente. Voltei. Voltei aqui com os meus corações. Deixa eu tirar. Ó. Fizemos aqui o ruxinho primeiro, né? E eu dei todas as dicas aí pra vocês fazerem os dois próximos. Ó. E não teve segredo, gente. Olha, a mesma coisa que eu fiz lá no início do primeiro coração, eu fiz nesses aqui também, ó. Aqui eu fiz mais um roxo. É... Igual o primeiro aqui e só o do meio rosa, tá? Fiz uma carreira de ponto... É... De bloquinhos aqui, depois que eu finalizei o coraçãozinho roxo. Fiz essa carreira de bloquinhos de três pontos altos. E agora eu tô iniciando com o rosa uma carreira... É... Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. É... De bloquinhos aqui, ó. Eu iniciei essa carreira de bloquinhos, porque essa carreira aqui é... Eu vou dar a volta na peça, tá? Então... Deixa eu... Aí eu fiz aqui a carreira de bloquinhos na cor rosa, tá? E vou fazer agora aqui em volta. Então, eu faço aqui uma, duas, três correntinhas. Na verdade... Eu não deveria fazer na cor rosa, por quê? Porque senão vai ficar duas carreiras iguais aqui. Mas, se eu fizer com o roxo, também vai ficar duas aqui. Ah, então, vou fazer... Já tá assim. É... É isso, tá? Não vou cortar, não. Faço duas correntinhas e aqui no pezinho, ó... Eu vou trabalhar o leque. Faço... Ai, passou direto. Faço duas correntinhas e dois pontos altos. E duas correntinhas de separação. E mais... Aqui... Três pontos altos. As duas correntinhas, gente, serve como... Um ponto alto, tá? Então, nos cantos, você vai fazer isso, dessa forma. Esse leque. Vai ser quatro leques, que é os quatro cantos do tapete, tá? E aí, nos lados, nas laterais e na frente aqui da peça... A gente vai trabalhar bloquinho normalmente. Separado por uma correntinha. Então, vamos trabalhar três pontos altos. Sempre separando esses pontos altos por uma correntinha, tá? Eu vou fazer por toda a volta do meu trabalho. E volto com vocês aqui pra gente finalizar essa carreira. E dar início com a próxima cor, tá? Bom, meninas, ó... Fiz toda a carreira. Sempre aqui nos cantinhos fazendo esse leque. Porque a gente vai trabalhar leque sobre leque, tá? Nos cantos. Deixa eu passar pra vocês quantas carreiras iremos fazer com cor cinco ou não. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis carreiras. Agora, deixa eu mostrar aqui. Eu vou cortar esse fio, ó. Vou andar aqui com um ponto baixíssimo. Eita, puxei só uma ponta com um ponto baixíssimo. E vou cortar o fio. Vou vir agora com a cor cru. Como eu só tô trabalhando aqui com... Com essa, se eu tiver aqui, eu tinha uma, duas, três, quatro. Nessa peça aqui eu tinha quatro cores. Nessa eu tô trabalhando só com três. Você pode trabalhar com a cor que você tiver, tá? Com as sobras que você tiver, você pode trabalhar. Agora, eu vou vir com a carreira na cor cru. Depois, eu vou vir com a carreira na cor lilás. E eu vou contar seis carreiras. No verdinho, eu não conto. Porque esse rosa aqui, esse rosa eu não conto. Vai ser a partir da carreira com a cor cru, ó. Deixa eu até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Aí, eu vou contar. Essa rosa aqui é só... É o início mesmo que a gente faz na base. Então, eu não conto. Ela, tá? Vou prender aqui só pra vocês verem como que a gente vai fazer lá dentro do leque. Não tem segredo. Então, vai ser seis carreiras a partir dessa daqui, da cor cru que eu tô usando. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Ó, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro. E sigo fazendo bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Gente, não tem... É muito, muito, muito facinho esse tapete de fazer, viu? Muito fácil, rápido de fazer. Você faz ele aí rapidinho. Em três horinhas você faz, tá? Um tapete como esse. E vai usar suas sobras e vai ganhar um dinheirinho, ó. Ó. Aí, eu vou dar a volta toda na base, dessa forma. Vou vir com a próxima cor. Vou fazer o leque sobre leque. E vou dar a volta também. Então, a partir dessa cor aqui, eu vou contar seis carreiras, tá? E aí, eu volto com vocês pra gente fazer a carreira de ponto baixo. Em volta. O bico de acabamento. E eu mostrar pra vocês como que a gente vai fazer os coraçõezinhos, ó. E as aplicações aqui, direitinho, tá? Então, eu vou fazer rapidinho e já volto. Bom, meninas, voltei. E tô finalizando aqui essa carreira. E eu não vou fazer mais uma outra. Eu ia, né, fazer uma outra... Eu, na verdade, eu ia fazer mais uma. Porém, eu vou deixar igual o outro, tá? Esses fios a gente põe pra trás. Então, eu tenho aqui, ó. Uma, né? Eu vou contar aqui com a rosa. Porque aqui, dessa daqui eu não conto. Eu conto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque aqui, também, ó. Se você observar, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu mostrar aqui. Não tava mostrando. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Então, aqui eu tenho, né? Dessa forma. Então, eu vou deixar igual, tá, gente? Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar a cor rosa. Com a minha cor rosa, eu venho aqui, ó. Já dei uma laçadinha aqui no fio. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer pontos baixos. Uma carreira inteira de pontos baixos, ó. Esse fiozinho a gente põe aqui pra trás, né? Aqui dentro, eu faço três pontos altos. Um, dois, pontos baixos. Gente, desculpe. E aqui, ó. Eu venho, faço aqui um ponto baixo. E vou fazer por toda a volta. E aqui tem um nó. Meu Deus. No fio aqui tem um nó. Mas não tem problema. Vou fazer por toda a volta. Pontos baixos, né? Sobre ponto alto e ponto baixo. Sobre as correntinhas aqui, ó. E aí, dentro do leque, a gente faz três pontos baixos. E essa é a sequência dessa carreira, tá? Ó. Vai ficando assim. Então, eu vou dar toda a volta e já volto com vocês. Oi, gente. Voltei. Olha, eu fiz tudo isso aqui de pontos baixos. Dei toda a volta, na verdade, na peça, tá? E tô chegando aqui, ó. Pra finalizar. Eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Alongo o fio e vou cortar, tá? Agora, eu não vou usar nenhuma cor dessas aqui. Nem o rosa, nem o lilás. Nem o cru. Pra fazer o bico de acabamento. Porque eu quero fazer... Com esse roxinho mais escuro. E esse aqui. Vou fazer o bico de acabamento com esses dois. Porque com essas duas cores, eu vou utilizar pra fazer também os coraçõezinhos pra colocar na ponta, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz o bico. Ó. Aqui eu tenho o leque. Eu vou fazer o bico aqui, ó. Vou iniciar nesse canto aqui, ó. Eu tenho aqui o leque. Aqui em cima desse ponto, ó. Eu inicio o bico de acabamento, tá? Deixa eu pegar aqui o fio. Ó. Eu vou pegar aqui, ó. Nesse canto, nesse ponto baixo. E vou prender. Por que que eu não vou fazer aqui? Porque aqui eu coloco um coraçãozinho, ó. Então, aqui eu não faço. Eu posso até, é... Fazer um pouquinho mais pra cima. Tá? Posso até fazer aqui, ó. Nesse ponto, no segundo ponto. Mas só. Aí, eu vou prender aqui. Faço um... Uma correntinha. Laço o fio. Conto um, dois. Aqui no terceiro ponto, faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Fecho com ponto baixo. Laço o fio. Faço novamente um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto baixo. Laço o fio. No mesmo lugar, tá, gente? Um ponto alto. Três correntinhas. E fiquei aqui com três picô. Agora, eu faço aqui um ponto alto sozinho, sem picô, tá? Aí, eu vou contar. Um, dois. E aqui no terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Laço o fio por um, dois. E aqui no terceiro ponto, eu venho novamente e vou fazer aqui a repetição que a gente acabou de fazer. Que é um ponto alto e um picô. Um ponto alto, três correntinhas. Fecho aqui no pezinho, tá? Um ponto alto. Vem aqui novamente, ó. Faço aqui mais um picô. E faço aqui um ponto alto. Assim. Pulo um, dois. Prendo aqui no terceiro. E vai ficando desse jeito aqui, tá? Esse é o pico de acabamento. Eu vou fazer até aqui, gente, ó. E corto o fio. Porque a gente só trabalha uma lateral, ó. Nessa lateral, eu trabalhei com a cor cru. E nessa lateral, eu trabalhei com a cor rosa. Então, mas aqui, eu vou mostrar essa lateral pra vocês. E a outra lateral, você faz sozinha, porque não tem segredo, tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui. E já volto pra finalizar. Bom, meninas. Voltei. E descobri que isso aqui é fio seis. Gente. Você acredita que esse aqui é fio seis? E eu vou deixar desse jeito. Nem vou mexer. Ó. Vou vir aqui no segundo ponto, ó. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E faço aqui um ponto baixo. E corto o fio. O ruim vai ser pra fazer os coraçõezinhos. Mas, amém, né? Tudo que você fez desse lado, você vai fazer desse lado. Desse lado aqui, eu vou utilizar essa cor, como eu já falei pra vocês. Vou iniciar no terceiro ponto, com ponto baixo. E sigo fazendo igualzinho a gente fez esse bico aqui, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que faz o coração. Eu vou fazer com esse roxo aqui, que ele é um pouquinho maior. Então, eu pego aqui o fio. Faço aqui um círculo. Ó. Aí, aqui dentro, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Laço o fio duas vezes, faço um ponto alto duplo. Novamente, o fio duas vezes. Mais um ponto alto duplo. Novamente, o fio duas vezes. E faço mais um ponto alto duplo, tá? Então, são três pontos altos duplos. Faço aqui três pontos altos. Normal. Feito isso, faço uma, duas correntinhas. Três pontos altos normal. Desse jeito. Ai, escapuliu aqui, gente. Assim. Feito os três pontos altos normal, eu vou fazer mais três pontos altos duplo. Fiz um. Laço duas vezes. Faço dois. Laço novamente. Duas vezes. E faço o terceiro. Feito isso, faço duas correntinhas. Aperto aqui o fio, ó. Puxo aqui um pouquinho. Ó. Fechou. Eu venho aqui dentro desse buraquinho, puxo o fio. Faço aqui um ponto baixo. Alongo o fio. Corto. Pego essa ponta. Passo por aqui. Puxo ela por trás. Ó. Aqui por dentro, tá? Viro aqui o meu coraçãozinho. E dou aqui um nozinho. Depois desse nozinho, eu venho aqui pra dentro, ó. Puxo aqui essa ponta. Assim. E faço aqui, ó. Mais um nozinho. Faço mais outro. Aperto bem. Corto aqui o fio. Assim. Então, eu já tenho aqui o meu primeiro coraçãozinho pronto, tá? Pro tapete da pia, eu vou precisar de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove coração. Jane, como que eu faço? Você vai precisar de uma agulha de tapeceiro. Você vai pegar esse fio. Eu vou pegar um fio rosa aqui. Olha, gente. Com a agulha de tapeceiro. Eu dividi o fio rosa em três, tá? Aí, eu vou pegar aqui, ó. O meu coração. Vou virar o lado avesso pra mim. Virar o lado avesso do tapete pra cima. E vou costurar. Pegando só as duas alcinhas, ó. As duas alcinhas aqui da frente. Passo aqui, uma. Venho aqui, passo aqui também. Duas. Vou costurar, porque, assim, foi a maneira mais fácil que eu achei pra deixar eles bem fixos, sabe? Aí, eu costuro essa parte aqui. Aqui, eu ando, ó. O bom é você usar a cor que você fez o seu... Sua carreira de ponto baixo. Pra não aparecer. Ó. E aqui, eu já costurei o primeiro. Vou pegar... O meu segundo coração. Eu tô muito preocupada, porque esse aqui, gente, é com fio seis. E vai dar diferença. Aí, eu junto aqui. Sempre o lado avesso do coraçãozinho pra cima, tá? Porque o outro lado é o lado que vai ficar. Ó. Aí, eu vou costurar aqui. Também. Eu passo umas três vezes pra ficar bem... É seguro mesmo. Aí, eu venho aqui, ó. Já vou prender essa parte de cima. Aqui. Na peça. Assim. Depois que eu prender, eu vou andar aqui, ó. Até eu chegar aqui nessa outra pontinha. Que eu não costuro o meio, tá? Aí, eu cheguei aqui nessa outra ponta, ó. Eu vou costurar também. E aí, eu vou colocando os coraçõezinhos. Coloco o próximo aqui. E vou fazer o mesmo trabalho até chegar aqui no canto. Onde eu vou colocar o último. Nesse canto. Que vai ficar assim. Ó. Aqui, eu coloco um aqui em cima dessa carreira. Deixa eu virar pra vocês verem o outro lado, tá? O lado correto da... Da cor. Ó. E aí, vai ficar assim. Com os meus coraçõezinhos feitos, eu vou vir... Coloco um aqui em cima dessa carreira, na cor cru. E coloco outro aqui em cima dessa carreira aqui embaixo. Um virado pra lá e um virado pra cá. Assim. Tá? E está pronto a nossa peça. E olha, gente. Esse aqui vai ficar lindo também. Eu vou finalizar ele. Tanto desse lado, quanto essa parte aqui. Que é igual. Vou fazer os corações e vou colocar aqui também. Dessa parte. No vídeo do pé do vaso, eu venho... Eu mostro pra vocês como que ficou esse tapete, tá bom? Mas é isso. Não tem segredo. E é dessa forma, tá? Tô pensando em mudar aqui o coração. Não sei se eu vou deixar dessa cor. Porque, gente, tá dando diferença, tá vendo? É fio seis, fio oito. Não sei. Não sei como que eu vou fazer. Porque eu não tenho essa cor. Pode ser que eu deixe. Pode ser que eu mude a cor do coração. Mas é isso, tá? O passo a passo do tapete é esse, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Que eu respondo qualquer dúvida que você tiver. Beijo, fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo.